Evangelho que escreveu Mateus capítulo 15, se puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu te agradeço, obrigado tá? Glória a Deus, a gente vai ficando velho, vai ficando meio surdo. Capítulo 30, não, capítulo 15, verso 30, ok. Capítulo 15, obrigado meu filho, verso de número 30, diz o texto, a ficar sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. Verso 32, Jesus chamou seus discípulos e disse, tenham compaixão da multidão, porque já faz três dias que eles estão comigo, e não têm o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho, há uma versão que diz, para que não desmaiem de fome no caminho. 33, disseram-lhe os discípulos, de onde nos viriam num deserto, ou neste lugar deserto, tantos pães para fartar, tamanha multidão. 34, perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? E responderam, sete, e alguns peixinhos. 35, e tendo-lhe ordenado ao povo, que se sentassem no chão. Tomou os sete pães e os peixes, e, havendo dado graças, partiu-os, e os entregava aos discípulos, e os discípulos à multidão. 37, assim, todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, dos pedaços, levantaram sete cestos cheios. 38, ora, os que tinham comido, eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças, e você diga comigo, amém. Feche os teus olhos e vamos orar, bendito seja o teu nome, Pai das luzes, não há sombra e nem variação de dias em ti. O reino é teu, a glória te pertence. Nós oramos em o nome de Jesus, declarando que a palavra de Deus esta noite não voltará vazia, mas produzirá o efeito para qual for a enviada. Todo Espírito que não te glorifica, não é bem-vindo nessa casa, glorifica neste lugar o teu nome, ajude-me, Espírito Santo, a explicitar a tua palavra. Fala conosco esta noite a nossa oração, e a ti daremos a glória, em o nome de Jesus, e você diga comigo, amém. Queridos, nós estamos diante de um texto, de um texto profético para esta noite, como já lhes disse. Ele trata de um dos milagres manifestos no Ministério Terreno de Jesus. Este texto vai registrar um dos acontecimentos marcantes na região da Galileia. Jesus escolhera a Galileia para manifestar os maiores milagres do seu ministério. Isso é algo que me encanta. A escolha de Jesus, o desejo de Jesus, em passar a maior parte do tempo do seu ministério terreno na Galileia. Por que, pastor? Porque a Galileia, naquela época, era considerada uma cidade do interior, uma cidade afastada. Quem sai de Jerusalém para a Galileia, vai descer. A Galileia está lá embaixo. Galileia, naquela época, não era uma cidade de grande destaque. O destaque, nesse período, está em Jerusalém, e não na Galileia. Seu ministério terreno é um ministério com curto espaço de tempo. Vou repetir. Olha aqui para mim, dobre a sua atenção para isso. O ministério terreno de Jesus é um ministério com curto espaço de tempo. Neste curto espaço de tempo, Jesus tinha o máximo de pessoas para alcançar raças, povos, línguas, nações. Então, esse grande número de raças, de povos, de várias nações, não estavam na Galileia. Estavam lá em Jerusalém. O maior fluxo de pessoas, de outras línguas, de outros povos, de outras nações, estavam em Jerusalém. Jesus, ao invés de passar a maior parte do tempo lá, faz o caminho inverso. Vai para o interior. Passa a maior parte do tempo na Galileia. Passa a maior parte do tempo na... na... Galileia. E isso é interessante, porque se fosse nos dias de hoje, Jesus deveria fazer o contrário. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vem comigo aqui. Vem comigo. Sim. Porque se ele tem o máximo de pessoas para alcançar, de outras línguas, de outros povos, de outras nações, que ficasse mais tempo em Jerusalém. Não. Ele faz o caminho ao contrário. Parece que Jesus está meio que fugindo dos holofotes. Parece que Jesus está meio que fugindo das grandes mídias. Que caminho estranho que Jesus está fazendo. na verdade, ele quer deixar uma lição para você e para mim nessa noite. Não importa o lugar que você esteja. O que importa é se você está no centro da vontade de Deus. Eu vou repetir isso até que mais 50 pessoas entendam o que eu estou dizendo. Não importa o lugar que você esteja. O que importa é se você está no centro da vontade de Deus. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, olhe para mim aqui cara de leão, a graça do eterno vai te alcançar lá onde você está. Você recebe essa palavra aí? É isso. Então ele fica lá e Galileia é marcada por milagres extraordinários. Há uma palavra profética em Isaías que fala dos acontecimentos da Galileia e diz aonde havia trevas disse o profeta Isaías a luz vai raiar e isso apontava para a Galileia. Oi, eu vim liberar essa palavra para alguém aqui nessa casa. Levanta a sua mão direita se você crer. Oh, quartas em chama. Levanta a sua mão direita bem alto. Eu declaro em o nome de Cristo Jesus que aonde já haviam trevas a luz do eterno vai raiar. Alguém recebe e dá um grito gostoso de glória a Deus aí. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Aleluia. Pois então nestes milagres que ocorrem na Galileia está esse do capítulo 15 e alguns detalhes aqui me fascinam. o texto diz que mais uma vez Jesus sobe o monte. Olha que loucura. Jesus sobe o monte. Interessante isso aqui porque Jesus sobe o monte e você sabe perfeitamente Jesus tinha um ministério terreno um ministério transitório ele estava em trânsito em viagem então o monte para Jesus era um lugar de oração era um lugar de reflexão era um lugar onde ele buscava onde ele instruía e está lá em cima do monte com toda a certeza estava dizendo exatamente isso alguma dessas coisas está acontecendo no alto da montanha ou ele está orando ou ele está meditando ou ele está instruindo os discípulos alguma coisa alguma dessas coisas está acontecendo lá. Jesus sobe o monte a dia claro eu estou dizendo isso aqui a você e eu quero que você veja isso aqui enquanto eu estou falando é como se o telão aqui atrás estivesse passando tudo que eu estou lhe dizendo Jesus sobe o monte dia claro alguém viu quando ele foi esse alguém com toda a certeza precisa de um favor de Jesus que logo vai subir atrás dele sobe e clama a ele ele de pronto atende essa pessoa que desce a montanha e lá embaixo na beira da praia vai começar a comentar com um e com o outro o que receberam lá em cima está vendo isso? veja como eu estou vendo e que comenta com o outro e que comenta com o outro olha o que ele recebeu olha o que e que vai comentando com o outro e o outro diz assim eu também vou subir ah se você foi ele te atendeu eu também vou vai que ele me atende e sobe e Jesus também atende e desce alegre feliz e comenta com o outro olha atendeu ele atendeu a mim pode atender você também que também sobe pronto nessa coisa que sobe um que sobe outro que sobe outro que sobe outro diz o texto que haviam quatro mil homens de pé essa conta que era uma cultura daquela época eles usavam contar os homens não contavam mulheres e crianças então se o texto está falando de quatro mil homens de pé você pode ter certeza que essa conta se aproxima aí somando mulheres crianças numa conta básica vamos chegar aí ultrapassar vamos chegar quase quinze mil pessoas por baixo quase quinze mil pessoas lá em cima e o texto diz isso aqui me deixa alegre eu não sei se você está conseguindo visualizar aí o verso 30 olha o que diz o verso 30 glória a Deus eu sinto a graça de Deus nessa casa olha o que diz o verso 30 grandes multidões vieram trazendo consigo isso aqui é lindo o maior exemplo de discipulado está aqui no verso 30 vou repetir isso aqui se tem cara de leão de verdade vai entender o que eu estou dizendo o maior exemplo de discipulado está no verso 30 porque está pastor porque o texto diz vieram trazendo sabe o que é isso ia passando pelo meio da rua cego e pegava na mão dele vem cá vem cá vem cá você vai me levar para onde Jesus de Nazaré está ali em cima da montanha vai que ele te cura essa cegueira sai de tua vida você vai viver uma vida diferente vem comigo e vai levando passa na outra esquina encontra um paralite diz assim você está fazendo o que eu estou aqui rapaz isso pode mudar hoje me acompanha me acompanha para onde você não está vendo que eu tenho dificuldade de andar nem que você vá aqui nas minhas costas mas eu vou subir a montanha com você você vai descer curado e vai pegando e vai levando e vai pegando isso aqui pastor Diego isso aqui é tremendo porque o texto diz que eles iam levando e quando colocavam aos pés de Jesus Jesus foi curando aqueles doentes na mesma hora sabe qual é uma das lições que eu recebo que o Espírito Santo me fez entender aqui é que Jesus quando começa a ver o esforço que aquele povo estava fazendo para pegar cego para pegar paralítico para pegar doentes paraplégicos tetraplégicos iam colocando nas costas e subindo uma montanha de pedra e carregando Jesus para honrar a fé porque guarde o que eu vou lhe dizer tem muito milagre que acontece na vida de pessoas que você está orando não é nem por causa da fé delas é por causa da sua fé oh bendito eu vou liberar essa palavra nesse altar levanta a mão direita para receber eu declaro que em 2019 muitas pessoas de dentro de sua casa do meio do seu convívio serão alcançadas não será pela fé delas será pela sua fé você recebe dá um grito de glória para Deus pela sua fé lembra do paralítico que desceu pelo telhado o esforço daqueles homens encarregados aquela cama abrir o telhado e descer com cama telhado adentro oh glória agora veja o texto diz colocavam aos pés de Jesus e ele os curou qual é a outra lição que está nesse texto isso é lindo é que Jesus pastora Tati quando vai recebendo aquelas pessoas aos seus pés Jesus não manda aquelas pessoas dizendo para elas algum discípulo aí comece a preencher as fichas veja aí vai organizando aí eu vou atendendo conforme der e não colocavam aos pés de Jesus e Jesus os curava na hora sabe o que isso mostra para mim é que Jesus não postergou aquilo que era urgente oh meu Deus eu queria pelo menos 250 pessoas para entender isso aqui aquelas pessoas precisavam de uma intervenção imediata e Jesus entendeu isso eu não posso deixar para depois eu preciso curá-los agora levanta a tua mão direita eu declaro sobre 2019 toda a urgência que te aparecer em 2019 Jesus tratará com a devida urgência alguém recebe isso glorifica o nome dele ele não vai deixar para depois se é urgente ele vai tratar com urgência você consegue dar um abraço nesse guerreiro aí que está do teu lado nessa guerreira nessa cara de leão que está do teu lado diga para ele para ela o que for urgente em 2019 Jesus tratará com urgência ele não vai deixar para depois ele não vai deixar para depois foi curando chegando curando chegando curando chegando curando chegando curando e o verso de número 31 diz de modo que a multidão se maravilhou eles ficaram de queixo caído estupefatos sem saber o que fazer sabe aquele nível de alegria aquele nível de presença de Deus que você não sabe se pula se rir se grita se chora se rola no chão se corre se volta maravilhados porque eles estão maravilhados porque os mudos que eram mudos já não são mais ah, os que não falavam agora já falam agora não tem mais aleijados no verso 31 eles já estão correndo sim, os coxos agora estão andando os que eram cegos agora estão enxergando o que o verso 31 está mostrando para mim para você é que não há mais nenhum milagre para acontecer os milagres que tinham para acontecer já haviam acontecido o que o verso 31 está mostrando é que a essa altura não restava mais nenhum doente ali para ser curado todos os que estavam doentes já haviam sido curados então eles entraram num clima de êxtase espiritual de alegria de contentamento porque olha aqui para mim projeto você consegue imaginar olhar para alguém que era cego de nascença que agora está vendo você dizendo isso é branco isso aqui é preto isso aqui é amarelo isso aqui é azul tocando você e aí você olha para ele e diz assim legal você está curado gostei que legal valeu claro que não aquela altura eles não sabiam o que fazer imagina alguém olhando para um paralítico de nascença que viveu anos usando muleta e agora está com a perna esticada correndo saltando uau o que que ele vai fazer eles não tinham mais palavras não sabiam o que fazer e aí eles começam a entender algo que se você entender se você entender o que essa multidão entendeu você poderá viver um ano que você nunca viveu em toda sua existência pastor me diga o que foi que eles entenderam por favor o que foi que eles entenderam eles entenderam algo muito muito poderoso quando eles viram tudo aquilo diz o texto então glorificavam o Deus de Israel eles começaram a entender que Jesus não era uma pessoa qualquer ele era também um profeta porque a última recordação que eles tinham a respeito de um profeta era exatamente dos acontecimentos de Elias dos acontecimentos de Eliseu então quando todos aqueles sinais se manifestam eles começam a dizer há um grande profeta entre nós outros dizem Deus veio visitar o seu povo eles estão vivendo um momento de tanta adoração tanta adoração tanta adoração que o texto diz foi um dia foi dois foi três e se Jesus não falasse alguma coisa eles iam para o quarto para o quinto porque alguém entrou aqui para ouvir a voz do eterno eles entenderam a essa altura guarde isso eles entenderam a essa altura que aquilo que havia os movido do lugar onde eles estavam o que fez com que eles deixassem tudo para trás mas como deixaram não era apenas os milagres que eles necessitavam ou que eles queriam ver eles começaram a entender algo que se você entender cadê meu tecladista vem me ajudar aqui filhão dá um lá maior para mim ali olha aí para cá eles começaram a entender algo que se você entender sua vida pode dar uma virada de 90 graus pastor o que foi que eles entenderam eles começaram a entender que a prioridade deles não era apenas um milagre me ajude aí eu preciso que você me ajude me ajude pegue na mão de quem está à sua direita de quem está à sua esquerda se você estiver sozinho fique do lado de alguém segure na mão desse homem de Deus dessa mulher de Deus aí agora eles entenderam algo que você precisa entender pastor me diga pelo amor de Deus o que foi que eles entenderam eles entenderam olhe para quem está ao seu lado e diga assim eles entenderam não me ajude a pregar a cara de leão prega comigo diga para quem está ao seu lado diga eles entenderam que o milagre é bom diga buscar o milagre faz bem melhor do que isso é buscar a presença de Jesus o problema de muitas pessoas é que elas estão invertendo a ordem elas saem de casa primeiramente em busca do milagre eu não posso sair da minha casa para vir para cá apenas por causa do milagre olhe para mim cara de leão eu sei que as suas demandas são grandes eu sei que as suas preocupações são das maiores mas olhe para cá melhor do que suas demandas e preocupações está a presença de Jesus eu não posso vir para cá apenas por causa de uma porta que vai abrir pastor estou fazendo uma campanha para pagamento de IPTU de IPVA maravilha eu estou orando para Deus abrir uma porta de emprego que legal eu estou orando para cura de um câncer sim ele cura câncer porque eu já vi mas mais importante do que cura de câncer do que casamento mais importante do que pagamento de IPTU mais importante do que porta de emprego mais importante do que promoção mais importante do que pagamento de dívida é ter a presença do eterno oh meu Deus alguém está comigo aqui alguém está comigo quando vai um dia oh glória oh Jesus está na casa quando vai dois quando vai três e ninguém vai embora parece que eu estou ouvindo aqui pastor Dário Jesus olhando para os discípulos e dizendo esse povo já deveria ter ido embora mas sabe por que que eles não foram é porque a minha presença está aqui em cima ou alguém está comigo aqui se as suas saídas se eu que te mover de casa para esse santuário for apenas a busca por um milagre você está sendo o mais nécio de todos os homens você está fazendo a maior besteira da sua vida eu não posso vir para cá apenas por causa de um milagre mas pastor o senhor tem ideia da minha necessidade eu imagino mas o que é melhor ter um milagre ou ter a presença de Jesus um dia sabe o que Moisés disse querida Moisés um dia recebe de Deus uma mensagem Deus olha para Moisés e dá um grito com Moisés Deus olha de cima para baixo e fala assim Moisés eu não vou mais no meio do povo Moisés disse como não vou mais como é que é senhor repete eu não vou mais quer que eu desenhe Moisés mas é de citar dá uma olhada para cima e diz e o que o senhor vai fazer Deus diz assim eu vou mandar meu anjo e olhe quando a Bíblia fala de anjo do senhor no antigo testamento os teólogos que estão aqui sabem anjo do senhor no antigo testamento falava da pessoa do próprio Cristo Deus diz assim eu vou mandar meu anjo Moisés olhou para cima e disse ah é tá anjo ok deixa eu só falar uma coisa para o senhor fala Moisés o senhor disse que vai mandar o que anjo eu não entendi senhor estou parafraseando para me entender o senhor vai mandar o que anjo Moisés já falei quer que eu fale uma verdade para o senhor fala Moisés eu morro eu morro aqui parado se tiver que morrer só tem um detalhe sabe que dia que eu vou tirar o pé daqui de onde eu estou o dia que a tua presença voltar se a tua presença não for comigo eu não saio deste vai um dia vai dois vai três e Moisés está lá empacado sabe já viu o burro empacado Moisés está lá empacado parado não sai Deus se levanta e diz ei Moisés essa briga nossa aí você ganhou a minha presença irá contigo levanta a tua mão direita mais alto que você puder aí eu percebo a presença dele nessa casa mais do que qualquer coisa você não pode atravessar 2019 sem a presença eu não estou dizendo que você vai viver um ano fácil eu não estou dizendo que você vai viver um ano de mil maravilhas o que eu estou declarando aqui é que se a presença estiver com você tudo que te foi tirado será devolvido se a presença estiver com você o diabo se levantará mas quando ele vê a presença ele vai ter que fugir por sete caminhos eu não posso viver sem a presença pegue na mão de quem está ao seu lado se você puder tudo que eu preciso é da presença se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor pois eu sei que és aquele que me guarda me guarda se eu passar se eu passar acharei cadê a banda? me ajude aqui me ajude aqui pois eu sei pois eu sei que és me guarda me guarda oh cara de leão levante suas mãos e se eu passar e se eu acharei pois eu sei pois eu sei que és aquele que me guarda que me guarda me oh em teus braços em teus braços eu eu descanso em teus braços em teus braços em teus braços declare em teus braços eu eu descanso em teus braços em teus braços em teus braços teus braços em teus braços em teus braços e se eu passar se eu passar vali acharei vamos acharei com flor em teus braços mas eu sei que és oh que me guarda que me guarda que me guarda levante sua voz projeto que me guarda e se eu passar oh e se eu e se eu passar pelo vale acharei 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 com flor em teus braços pois eu sei pois eu sei que és aquele que me guarda que me guarda e me guarda em teus braços em teus braços é o meu descanso 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 sabe o que eles entenderam? eles entenderam que é a melhor coisa que eles poderiam fazer pega na mão de quem está ao seu lado e fecha os corredores é igual uma graça que eu tô com a conta desse ambiente segura na mão de quem está à sua direita à sua esquerda fecha os corredores junte-se com alguém não fique só não fique só você está debaixo de céus proféticos olha pra esse irmão que está do seu lado que você está segurando na mão dele na mão dela e diga pra ele entre a bênção e a presença fique com a presença diga entre o milagre e a presença fique com a presença diga entre a provisão e a presença fique com a presença diga entre o dinheiro e a presença fique com a presença prega comigo projé prega comigo olhe pra ele e pra ela e diga entre o carro e a presença fique com a presença diga entre a cura e a presença Fique com a presença Porque se você tiver a presença Vem carro, vem dinheiro Vem milagre Alguém está me ouvindo nesse lugar Eu estou sentindo a graça de Deus Nesse lugar Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas Recaio em Tua graça Recaio em Tua graça Recaio de novo Recaio de novo Recaio em Tua graça Recaio em Tua graça Vamos, recaio Recaio de novo em Suas mãos Eu não tenho pra onde ir Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas Recaio de novo em Tuas Recaio de novo em Tuas Não se canse de declarar isso Recaio em Tua graça Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio de novo em Tuas mãos Recaio de novo em Tuas mãos Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Continue segurando nas mãos essa pessoa Quando eles viram que foi o primeiro dia Eles entenderam que a lista de prioridade deles deveria mudar Eu precisava de pelo menos 250 caras de leão para entender isso aqui Quando eles viram que foi-se o primeiro dia Eles viram que a lista de prioridade deles deveria mudar E não estou te falando de um bando de desocupados, de vagabundos que não tinham o que fazer Não, eu estou falando de pessoas que em detrimento ao problema dos outros Ao problema do próximo A dificuldade do próximo Largaram tudo Viram os milagres Só que eles perceberam o seguinte Esse homem não é apenas profeta Esse homem não é apenas profeta Ele também é rei E é um insulto dar as costas para o rei Então enquanto o rei estiver aqui em cima Nós não nos ausentaremos desse lugar Eles entenderam isso Eles entenderam que eles não deveriam dar as costas ao rei Ai Então agora vai-se um dia, vai dois Parece que eu estou vendo o marido olhando para a esposa dizendo Amor, vamos embora E ela diz Não, vamos ficar O filho dizendo Mãe, tem tanta coisa para fazer lá embaixo Eu sei filho, mas o rei está aqui em cima Oh meu Deus, alguém está me ouvindo Eu sei que você deve ter Talvez você tenha feito uma lista de prioridades para 2019 Provavelmente essa lista esteja na sua Bíblia Esta lista esteja na sua casa Talvez esta lista de 2019 de pedidos e desafios Esteja lá na sua geladeira Mas eu vou te dar um conselho Você vai precisar mexer naquela lista hoje Pastor, por que eu vou ter que mexer na lista? Porque Deus enviou um profeta a essa casa E eu tenho uma notícia para te dar Sabe o item número 1 da sua lista? Item número 1 Risca lá E coloca no item número 1 A primeira coisa que eu preciso Para 2019 É a presença É isso É isso É isso Então eles encaram o que tiver que encarar Os milagres se manifestaram e eles se alegraram Mas aquela altura O que eles atraia aquele lugar Não era um milagre O que eles atraia aquele lugar Era a Presença Era a Ah Isso tem que ficar mais forte Era a Você não pode se esquecer disso Era a Porque se eu tenho a presença Todas Todas as demais coisas que eu necessito Virão a mim Não sou eu quem irei a elas Se eu tiver a presença Eu não vou a elas Elas é que por causa da presença Virão a mim Então se eu tenho a presença Eu não vou até a porta A porta virá a minha procura Eu precisava de pelo menos 158 pessoas para entender isso Se eu tiver a presença Eu não terei que ir vocal até a porta É a porta quem virá a mim Quem está me ouvindo aqui Levante a sua mão para cima Ou a mão do seu irmão Levante a mão dele e a mão dela para cima Um dia Davi olhou Para tudo que estava ao seu redor Depois que tinha sido ungido o rei três vezes Riqueza, ouro, fama, tudo Davi olhou para tudo aquilo Olhou para os céus e disse Deus Gostou para a frase antes de me entender melhor Deus Eu fui ungido três vezes Deus Eu acabei com uma geração de gigantes A começar de Golias Deus Eu tenho tanta riqueza Eu tenho tanto ouro Eu tenho tanta coisa Se o senhor quiser ficar com tudo isso Fica Só tem uma coisa que eu vou te pedir Para não tirar de mim Não removas de mim a tua Mãe eu amo a tua presença Eu preciso dela todas as manhãs Todas as noites Todas as madrugadas Eu preciso da presença comigo no trem No metrô No avião Na fila do banco Eu preciso da presença diante do gerente Na frente do médico Eu preciso da presença diante do juiz No laboratório No laboratório Ao fazer o exame Eu preciso da presença Eu preciso da presença Eu preciso da presença Porque por onde eu for a presença comigo irá Levante as suas mãos bem alto E diga Senhor Diga Senhor Ore a ele projeto E diga Senhor Eu clamo a ti Eu rogo a ti Não me permita Caminhar Doce mil e dezenove Sem A tua Presença Alguém dá um aplauso poderoso a ele nesse santuário Deixa-me fazer uma última oração Esta última oração muito, muito, muito especial Que eu quero fazer agora É por você Que entrou aqui Nesta casa E que nunca Nunca Pertenceu A uma Igreja evangélica Entrou aqui Mas nunca pertenceu A uma igreja evangélica Ou Até pertenceu Um dia Bastou até Já fui Vou dizer para o Senhor Já frequentei Mas No momento Você Está Afastado Afastada Você mesma Você mesmo Sabe perfeitamente O quanto Deus te ama E sabe que ele te trouxe nesse lugar Não há dúvidas disso Você sabe perfeitamente que Deus te trouxe aqui Aonde você está agora Eu declaro no nome de Jesus Que Satanás não pode prender nem tuas mãos Nem teus pés Nem teus ouvidos Se o filho de liberdade Se Jesus Verdadeiramente Serás livre Eu declaro no poderoso nome de Jesus Que toda cadeia Todo jugo Toda muralha Todo impedimento Está lançado por terra No poder do nome De Jesus Aonde quer que você está Que você esteja agora Você Que nunca Pertenceu A uma igreja evangélica Ou Já pertenceu Mas No momento está afastado Essa noite É noite da restauração Da sua vida Pastor Você está falando que essa noite É aquela noite que Eu tenho que fazer aquele negócio Que vocês falam aí Aceitar Jesus Não Não é você quem vai aceitar Jesus É Jesus quem vai aceitar você Ah tá Já sei Então essa noite É aquela noite que eu vou trocar de religião Porque Eu tenho uma religião Pastor que legal Que bom Que bom que você tem uma religião Mas não estou falando de troca de religião Então do que é que o senhor está falando? Estou te falando é de mudança de vida É disso que você está precisando Essa é a tua necessidade Essa noite de temporais Eu enfrentei temporais Pra chegar aqui Temporais que aconteceram em regiões do Rio de Janeiro Olha pra cá Você está aqui Sua vida precisa mudar Ei Aproveite que 2019 está começando E comece em 2019 diferente Não comece em 2019 como você começou em 2018 Comece em 2019 diferente Você que nunca pertenceu a uma igreja evangélica Ou está afastado E quer fazer uma aliança com Deus Agora Mudar de vida Agora Aonde você está Nesse lugarzinho que você está Você Você Pastor eu nunca pertencia a uma igreja evangélica Pastor eu estou afastado Eu estou afastada Mas eu quero mudar de vida Eu preciso mudar de vida Se você quer fazer essa aliança com Deus Se você quer mudar de vida agora Agora Eu quero conhecer você Eu quero identificar você Só você Que quer fazer essa aliança com Deus E mudar de vida Levante uma de suas mãos assim Bem alto Pra que eu identifique você E ore por você Você que quer fazer essa aliança com Deus Fica com a mãozinha levantada Você que quer fazer essa aliança com Deus Olha quantas pessoas Olha que maravilha Deus te abençoe 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 Pode abaixar sua mãozinha Pode abaixar sua mãozinha Deus te abençoe 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 ás? Vem, minha filha Nós vamos orar por você Deus essa noite comece a fazer algo novo em sua vida Ke'yl into a graça Recaio de novo Ke'yl de novo É dele que eu preciso Recaio em tua graça Olha, já tem muita gente bonita aí perto de você pra orar por você Recaio de novo Recaio de novo em suas mãos Eu tô esperando você, você que quer fazer essa aliança com Deus, não tenha vergonha, não tenha medo Recaio em tua graça Se você quer fazer essa aliança com Deus, vem agora aqui no altar, nós vamos orar agora por você Recaio de novo em suas mãos Tu és tudo o que eu preciso Recaio em tua graça Recaio de novo em suas mãos Vamos orar por eles Pastor Diego, por favor, vem fazer essa oração Este homem de Deus vai orar por você agora em nome de Jesus Estenda as suas mãos pra cá Recaio de novo em 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 suas mãos pra cá